Aquele dia, às vezes, em sonho Sempre é lento interior Esse fogo e essa passão Talvez seja o teu coração Que te pide por favor Música para planchar Para soñar e imaginar Música para planchar Para sentirte junto a mi Porque quando estamos juntos Música para planchar Para soñar e imaginar Música para planchar Para sentirte junto a mi Música para planchar Música para planchar